E Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor também do Sábado. Amados irmãos e amadas irmãs, nossos irmãos da lei primitiva, da lei judaica, observavam e muitos observam muito ao pé da letra aquilo que a lei prescreve. Sobretudo no que diz respeito ao Sábado, um dia sagrado, o dia que o Senhor descansou, esse dia também se deve descansar e não se deve fazer nada e deve-se ter toda a atenção para não transgredir esse dia. Mas acaba que a lei por si se torna uma obsessão. Quando a pessoa só olha para a letra e não observa o Espírito da letra, a pessoa, infelizmente, tem uma mentalidade fechada e reduzida na compreensão da verdade. Porque a questão não é simplesmente observar o Sábado, mas é observar o Sábado no Espírito do Senhor. Porque, desculpa, se alguém precisasse de uma ajuda, se alguém estivesse passando por dificuldades, não, não se pode fazer nada por essa pessoa, porque hoje é Sábado e Sábado não se pode ser transgredido por nada neste mundo. Não! O Sábado tem que ser guardado segundo a lei judaica, o que para nós é o domingo ou o dia do Senhor, mas qualquer lei divina precisa ser vivida no Espírito e não na letra. Porque a letra, por si, ela mata. O que é importante na Sagrada Escritura não é simplesmente a palavra pela palavra, mas o Espírito que essa palavra traz para nós. Espírito criativo, Espírito inovador. E aqui não significa que cada um observa do jeito que quer, do seu jeitinho, não. Mas é observar aquilo que Deus está trazendo para a vivência dessa graça. Por isso, para viver qualquer lei, qualquer mandamento, qualquer ensinamento da palavra de Deus, nós temos que estar imbuídos dentro de nós da vivência do mandamento do amor. Sem amor, nós não conseguimos colocar em prática a palavra de Deus. Primeiro, um amor a Deus muito sincero. Não é simplesmente questão de respeitar a Deus ou não respeitar, temer ou não temer ao Senhor. É muito mais do que isto. É questão de amar a Deus. Um amor verdadeiro, um amor autêntico, um amor que me leva a respeitar, que me leva a ter temor, mas um amor que me leva a colocar a Deus como o ser mais sublime da minha vida. E quando eu amo a Deus, Deus me ensina a amar meu próximo. E eu vou saber ter sabedoria, inteligência, para discernir uma coisa da outra. Quando eu amo a Deus, eu não desrespeito o meu próximo. Quando eu amo a Deus, eu não ignoro o meu próximo. porque eu posso ser muito bom nas minhas orações, nas minhas práticas, nas minhas piedades. Eu posso passar o dia inteiro rezando, orando, mas quando é o próximo, eu sou duro, ignorante, grosso. Mas não importa, eu sou um homem religioso. Não. A religião verdadeira não é a religião da lei. A religião que salva, liberta, restaura, cura e nos renova é a religião do amor. Quando eu aprendo que a lei é para me ensinar a amar a Deus e amar o meu próximo. Por isso, quando o Senhor nos diz que Ele é Senhor do sábado, é que Deus, o Senhor, Jesus, está acima de qualquer lei. O sábado, da purificação, seja o que for. E esse mesmo Senhor que nos mostra que está acima da lei, Ele nos leva a crer que a grande lei é amarmos uns aos outros. Por isso, se você quer viver a religião de Deus com muita profundidade, ame muito a Deus. Mas não se esqueça que amar a Deus nos obriga, nos leva, nos abre para cuidarmos, para amarmos, para darmos o melhor de nós para o nosso próximo. Deus, abençoe você!